Eu estudei pouco, eu gazei muita aula na faculdade, gazei muita aula, é besteirinha. O que você fazia? É o número aqui? É, são os três, são os dois, são os três, são os três. Esse aqui é no flag, não é só. A minha da aqui também, rapaz. Tras menores aí. Vou trocar os homens aí. Na in natura. Essa aqui não dá muito mofada, não. Tá boa ainda. Dá pra ficar com a senhora? É. Você tinha jogado? Não, tem duas. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pois não, aí vai ser tudo a prender, certo? Um, dois, três, quatro. 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 Olha aí, só maconha. Só maconha. Só maconha. Só maconha. Isso aqui cheio. Hum? Mato. Só mato.